Ei meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer o vídeo como de costume aí de usadinhos da semana. Não quero ser muito extensivo, então sem mais delongas. Quero dizer para você que não me segue aí no Instagram, é o arroba neuzelenecesario. Lá eu falei sobre umas amostras que estava vencendo, então fiz uma semana aí de amostras, tá? Usando no meu cabelo. E eu trouxe aqui para vocês, para mostrar o que eu usei durante essa semana. Eu usei esse kitzinho aqui, gente, ó, da Haskell. Essa daqui é a bananeira, muito gostosa. Ainda tem aqui a máscara e o condicionador. O shampoo eu usei tudo. Também usei essa semana esse Fabulos aqui, que é um Levin, tá? Ele é da Icas Cosméticos, muito bom. Já está aí listado no meu caderno, porque eu vou querer sim comprar ele. Outra que eu utilizei também foi essa máscara aqui da Revlon, a Uniquione. Acho que é assim, Uniquione. Ai, gente, me desculpa aí você não tá falando o nome direitinho, mas é da marca da Revlon, tá? Maravilhoso cabelo, capa de revista. Fica maravilhoso, gente, muito bom. Quem me segue lá no Instagram viu os resultados. Também usei esse shampoo todinho e essa máscara aqui da Lola, pimenta rosa. E também usei a Isotônico Capilar aqui. O cabelo fica top demais, gente, muito bom. Traz uma nutrição maravilhosa nos fios. Então, de cabelo foi essas amostras, que foi uma semana aí de amostra. Ainda tem mais, tá, gente, que eu vou usar. Então, corre lá no meu Instagram se você quer saber aí as que eu tô usando durante a semana. Vamos lá pra hidratantes corporais. Começando aí com o da Natura. Eu usei esse maçã e cardamomo, tá, gente? Um cheirinho bem delicado, não é muito forte. Também usei o framboesa e pimenta vermelha. Cheirinho adocicado. Fica o cheiro mais grudado desse do que aquele ali. Aquele ali é bem suave mesmo. Usar com vários perfumes que não vai entrapalhar. Também, né, usei e experimentei esse Engeu Omi essa semana. É como se fosse uma mousse, gente, muito gostosa pra aplicar na pele. Maravilhosa. Eu amei a experiência de usar essa mousse. Também fiz, gente, esfoliação. Sim, é bom tá fazendo a esfoliação corporal pra poder você tá usando aí os produtos e eles, né, a sua pele aderir mais aí, né, os produtos que você vai usando na sua pele. Ai, gente, eu esqueci de mostrar essa duplinha aqui também que eu usei no meu cabelo, que é da L'Oreal. Esse daqui é a Vitamina Color, tá, gente? O cabelo fica lindo, 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 gente. Vocês precisam de ver o resultado. Eu vou trazer resenha aí pro canal também dessa linha aí pra vocês. Então, voltando lá pros hidratantes, usei esse Surreal Topia junto com o perfume. Daqui a pouco vou mostrar pra vocês aí o perfume. Também usei o meu Baunilha com Cereja, né, o Paixão. Combinei ele aí com vários perfume também. Usei outro da Paixão, porém esse aqui é o envolvente, num dia assim mais fresco. Eu gosto de usar ele que ele tem um cheiro verde, um cheiro, né, bem herbal, gostosinho aí de ficar sentindo. E também usei esse daqui, que é o ameixa, maravilhoso, gente. Isso aqui é bomba. Isso aqui é muito, muito, muito gostoso. E sem falar que ele fixa na pele. Eu usei ele junto com o Body Splash. O Body Splash dele tem performance de perfume na minha pele, tá, gente? Maravilhoso. Que irritou até meu nariz. Eu comecei a espirrar depois por causa que o cheiro tava muito forte. Mas eu amo usar, gente. Eu uso assim mesmo. Posso espirrar, Antonei, não, que eu gosto do cheiro do ameixa. Nossa, é uma delícia. Também usei nos dias que estava mais friozinho, gente, esse amora e amêndoas. Gostei bastante do cheirinho. Tem um chorinho, ó. Tem um cheirinho adocicado, porém não fica assim por muito tempo na pele. Agora, esse daqui, gente, pelo amor de Deus. Esse daqui, gente, é uma delícia. Isso daqui é um perfume em forma de óleo. Maravilhoso, gente. Vou fazer os meus top aí de óleo e vou trazer pra vocês quais são os meus preferidos, né, de óleo. Serve aí que eu tenho bastante, gente. E tem os que eu gosto mais e os que eu gosto menos. Então, vamos lá pra perfume, né? Usei esse Body Splash, né, da Nativa Spa, ameixa, como eu disse, junto com hidratante. Que, pra mim, isso aqui tem performance de perfume maravilhoso. Fixa, gruda na pele. Também usei, é, o Luisa by Luisa, esse aqui, ó, que é o Del Parfum. Cheirinho doce, né, faz lembrar aí um pouco. O Fantasy. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, gente, a câmera. Isso. Também usei, né, da Avon, ainda, esse Lavanda Light, pra os dias assim, mais assim, que não tá tão quente. Eu usei junto com esse hidratante e ficou perfeito. Usei o Surreal Topia, junto com o hidratante, porque eu gosto do cheiro dele. Porém, esse perfume, né, dessa linha Surreal, é o único que não fixou na minha pele até agora, gente. Assim, ele dura aí só umas três horas. Que pena, porque o cheiro é maravilhoso. Dura só umas três horas, por aí, depois fica, gente, a pele bem fraquinho. Comprei o hidratante pra ver se, né, me rendia mais cheiro. Mas, assim, só aumentou aí pra mais uma horinha e acabou. Inclusive, quando eu fiz o vídeo e falei, teve uma moça aqui, que eu vou deixar o print aí, que ela falou que quando, é, eu comprasse o da Amaca, que é o GD, que se parece com o Godiguel de Carolina Herrera, eu ia gostar, porque aqui ele fixa e exala muito. Realmente, eu comprei e pude constatar o cheiro, gente, maravilhoso. Muito, muito bom e fixa demais. Tá até aqui no meu vídeo de usadinhos. Então, também usei esse Duin aqui, ó, que é muito bom. Um cheiro adocicado, né, cheiro de mulherão. Também usei o Daisela, gente, da Rinode. Esse daqui também tá em fase aí de experimentação. Depois eu vou falar mais sobre ele. Esse daqui estou apaixonada, gente. Eu nunca tinha usado ele. Comprei porque eu tinha muita curiosidade e eu amei na compra, tá? Fui bem sortuda na compra, porque isso aqui fixou e exalou na minha pele demais. Tá, gente? Muito, muito bom. E falando da Avon ainda, eu usei o Imari Fantasy. Uso ele bastante. Também é aquele mesmo processo. Gosto do cheiro, mas não fica muito na minha pele. E comprei e usei o GD, gente, que estou apaixonada por esse perfume. Valeu aí a dica. Um beijo, né, pra moça que eu vou deixar o nome aqui que eu não lembro agora no momento, gente. Tá? Comprei e amei o GD, que fixa e exala bastante e tem, né, o cheirinho do perfume. Bom, meninas, o vídeo de usadiz foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se você não me segue ainda lá no Instagram, vou deixar o meu arroba passando aí embaixo. Vai lá que vocês vão estar, né, mais ligadinho comigo ali no dia a dia, o que eu faço, né, antes de vir pro canal que chega de novidade. Tá bom, meninas? Beijo. Fique com Deus. Tchau.